Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hora de Codar. Hoje eu vou ensinar para vocês uma forma de prompt perfeito. O que isso quer dizer? Que vocês vão ter aí uma maneira de seguir um prompt de chat EPT estruturado, certo? Vários passos, onde vocês vão formar aí esse tal do prompt perfeito e vão ter mais chance de êxito na obtenção de respostas quando vocês mandam algo para o chat EPT. Não tem aquelas situações que a gente vai editando o prompt que a gente mandou, que a gente vai perguntando mais coisas para ele cada vez e vai ficando infinito. A gente até abre um novo chat para poder reformular o nosso prompt e isso acaba demorando, fazendo com que demore muito mais a gente obter algo que realmente nos ajude do GPT. Isso é bem comum e durante todos esses meus meses e durante todo esse meu tempo eu fui estudando GPT e outras IAs, eu desenvolvi aí um passo a passo que eu sempre uso quando eu preciso resolver problemas complexos e hoje eu vou passar ele para vocês, tá? E se vocês quiserem que eu deixe nos comentários aí o prompt, os prompts que eu vou usar aqui e esse passo a passo, comenta aqui no vídeo eu quero, que daí eu já passo para vocês também, beleza? Quero ver se vocês estão interessados em melhorar o nível do prompt de vocês. E galera, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, isso é muito importante para a gente. Ajuda a gente a criar mais conteúdo de forma gratuita para vocês aprenderem mais sobre IA e outros assuntos. Também, tu pode nos seguir lá no Instagram, que é onde a gente posta várias dicas legais sobre IA e as suas ferramentas. A gente está focando bastante nisso lá, está ficando bem bacana, inclusive fazendo lives todas as terças-feiras às 6 da tarde, beleza? É compromisso mesmo. E por fim, né? Deixa eu me apresentar aí para quem é novo aí. Eu sou o Matheus Batista, eu programo há mais de 10 anos e agora eu estou mergulhando de cabeça nesse universo da IA para trazer resultados para vocês, formas de monetizar em cima disso e construir suas próprias empresas, melhorar os processos que vocês usam no trabalho através da inteligência artificial, fechou? Então, bora aí começar o nosso conteúdo. Galera, antes de ir para o GPT, a gente está formando essa newsletter aqui de IA, tá? O que acontece? Tem esse formulário para tu preencher, que o link vai estar aqui na descrição, e tu mandando os teus dados, eu sempre vou te enviar de primeira mão todos os conteúdos densos que eu produzo sobre inteligência artificial aqui para tu poder sair na frente dos outros, estar sempre atualizado com as tecnologias, beleza? Então, entra na nossa newsletter, se cadastra aí, até quando sair possíveis nossos cursos futuros, tu vai estar sendo informado, beleza? Então, dito isso, bora começar aqui. Estamos com o XPT em branco, né? Como se fosse a primeira vez utilizando ele, tá? Então, primeira dica, galera, a primeira parte da estrutura do Prompt Perfeito é ser específico, tá? Então, quanto mais específico a gente é para o chat de GPT, melhor a qualidade das respostas que a gente recebe. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeiro, um Prompt sem especificidade, né? Quais os tipos de café que existem? Então, eu estou querendo saber mais sobre café, mas eu não estou sendo específico, e isso vai me retornar o quê? Uma resposta de vários tipos de café ou apenas quantidade, né? Eu não estou tendo nenhuma objetividade com essa resposta aqui, basicamente aumentar meus conhecimentos. Mas vamos supor que eu quisesse que ele me retornasse algo em relação à quantidade de café ainda, né? De que forma eu poderia me manter mais acordado, que café tornaria isso melhor, né? Então, um Prompt para esse fim, né? Para poder a gente trabalhar em algo, uma propriedade do café e eu ser específico e obter êxito seria esse aqui. Quais os melhores cafés para fazer pela manhã e me manter acordado? Então, é algo específico. Ele vai me dar tipos de café que podem me manter acordado. E aí, ele filtra essa lista de 14 aqui em menos cafés para eu poder ter aí os tipos corretos para a minha necessidade. Então, ele já cita de cara o Expresso. Ele é rápido e potente. Ele realmente é o café mais concentrado, né? Então, vejam aqui que a especificidade realmente conseguiu sanar a minha dúvida mais rápido. Senão, eu teria que conversar bastante com ele para chegar no resultado que eu preciso. Então, o primeiro ponto é ser específico, tá galera? E todos esses pontos aqui, eles vão fazer parte da fórmula final, tá? Então, acompanha aí para depois consegui entendê-la melhor. Então, o segundo ponto é deixar claro a nossa intenção. O que a gente está querendo com aquele Prompt, né? Com aquele pedido que a gente faz para ele. Então, vamos citar dois exemplos. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi Quero usar IA para o meu e-commerce. Quais soluções posso implementar? Então, ele quer implementar inteligência artificial na loja virtual. Mas, o que que dá aqui um contexto maior para declarar a intenção, né? Que é essa segunda parte. Não sei programar. Então, ele vai entender que não é uma pessoa técnica e vai dar orientações baseadas nisso, tá? Então, vamos ver aqui o que ele gera. Então, olha só. Aqui de cara, ele já me sugeriu vários tipos de produtos. Digamos assim, chatbots, recomendações, análise de dados e insights. Então, para uma pessoa mais leiga, isso aqui fica fácil de entender. Porque a gente está categorizando aqui em ações diferentes que a gente pode ter para o nosso e-commerce. E eu falar que eu não sei programar, também já torna a resposta dele mais para uma pessoa leiga, né? Tanto que ele sugeriu, né? Produtos. Que são coisas prontas, tá? E eu tinha que só plugar no meu e-commerce. E não algo que eu vou desenvolver do zero, beleza? E o terceiro ponto, galera, ele é mais conceitual, tá? O que que é? Usa ortografia e gramática correta. Apesar de ele poder entender isso, né? Se eu digitar você está bem, ele vai conseguir entender que VC é você. Só que o que acontece? Se eu digitar melhor, mais qualidade vai ter o prompt. Consequentemente, mais ele vai focar na resposta. E não, também, corrigir o meu erro ortográfico. Ou também, ele pode se confundir por eu digitar algo de forma muito errada. Então, é bom checar a ortografia quando a gente digita o prompt. Esse é o nosso terceiro passo para a fórmula de prompt perfeito. O quarto ponto é direcionar a saída da resposta. O que que a gente está esperando, né? Que forma que a gente está esperando recebê-la, tá? Então, eu vou voltar aqui no nosso caso de IA, e eu vou direcionar a resposta que eu quero para chatbots, né? Para ele me explicar isso passo a passo. Então, eu vou botar assim, ó. Explique como implementar o chatbot através de uma lista com passos claros e bem definidos. Então, ele vai explicar com steps. Então, eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer para implementar esse cara, tá? Então, eu condicionei a resposta, eu direcionei ela para pontos, né? Para uma lista, digamos assim. E isso vai me ajudar dependendo do meu conhecimento técnico, né? Esse aqui é bem interessante para quem não domina nada de tecnologia. Outra coisa que eu poderia direcionar, né? Para dar um outro exemplo para vocês é Explique o que é chatbot em uma frase. Porque daí eu quero extrair esse conhecimento de forma rápida, né? E não ler um prompt, uma saída dessa gigantesca. Então, ele vai lá dizer que o chatbot é um programa de inteligência artificial Que simula conversas humanas para fornecer atendimento ao cliente. Só até aqui já está ótimo, né? Mas ele continua a responder perguntas frequentes E realizar outras tarefas automatizadas no tempo real. Então, condicionar como vai ser a resposta dele, né? Estar à frente. Pedir o que eu quero antes de receber qualquer coisa. É também um dos passos para a resposta perfeita, né? Para a gente receber através desse prompt, dessa forma que eu vou ensinar para vocês logo logo. Como eu falei, né? A gente vai usar todos esses conceitos, então eu preciso contextualizar para vocês como a gente chega lá. E o quinto ponto, galera, é fazer perguntas de acompanhamento. Vai ter situações que mesmo utilizando a tal da fórmula perfeita, A gente não vai conseguir extrair uma resposta e nos ajude 100%. Até porque ele tem limitação de tokens e tudo mais. Então, essas perguntas de seguimento, elas vão conseguir dar continuidade no assunto E assim ensinar todas as nossas dúvidas. E isso é necessário justamente por causa de que a resposta dele pode ser efetiva, Mas em uma só, não mate toda a charada. Então, eu perguntei, explico aqui a chatbot uma frase. E agora eu vou perguntar uma outra questão, né? Seguindo o chatbot, para eu entender, por exemplo, quais as empresas, Quais as melhores empresas de chatbot existentes, né? Isso vai me, já fornecer uma lista para eu poder entrar em contato com elas. Então, quais as melhores empresas de chatbot? Porque eu já estou contextualizado, já sei o que é, eu tenho passo a passo. E agora eu quero uma lista para poder ir atrás delas e escolher, sei lá, baseado no preço. Aí vai depender de mim. Mas essas questões que seguem a resposta inicial, Vão ser fundamentais justamente para problemas mais complexos, né? Então, o prompt não vai ser bala de prata, Mas ele vai te deixar muito refinado para resolver o problema que originou, né? Esse chamado de chatbot, vamos dizer assim. E o sexto ponto, galera, é também um complemento dessa forma. É experimentar a mesma questão, só que de diferentes ângulos, né? Com formulações diferentes. Porque pode ser que a gente não consiga explicitar de tal forma que ele entenda, Mas se eu mudar alguma coisa na minha pergunta, no meu prompt, Ele pode estar trazendo a resposta correta para mim. Então, vamos mudar a perspectiva. Eu quero implementar um programa para conversar com meus clientes na minha loja online. Isso é chatbot? Perguntar para ele. E aí, baseado na minha pergunta, ele vai me dar a resposta, né? Porque a gente já está aproveitando o contexto que foi criado aqui, certo? Só mudou um pouco a perspectiva para realmente tirar todas as minhas dúvidas. E realmente ele confirma que é o tal de chatbot, né? Esse programa que conversa com os clientes na loja online. Galera, a sétima parte aqui é definir o público-alvo. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele explicar isso para pessoas mais técnicas. Então, explique essa minha necessidade de adicionar chatbots para programadores. Então, eu direcionei o público-alvo da resposta. Então, ele vai falar assim, ó. Ah, por que adicionar chatbots para programadores? Suporte técnico rápido, automação das tarefas repetitivas, acesso à documentação e recursos, integração com ferramentas de desenvolvimento. Então, ele está dando ideias, insights para pessoas mais técnicas, né? Por exemplo, aqui ele está falando de CI e CD, que é algo que eu, como lei, que não entendo nem que é programação, que eu vou saber o que é, certo? Então, direcionar o público-alvo pode também ajudar a outras pessoas que estão também tentando resolver esse problema, mas elas são de outras áreas, a compreenderem melhor a resposta do problema que a gente está buscando a solução. E por último, galera, se for algo que vocês precisam publicar, deixar público como um artigo, o oitavo ponto é sobre a checagem dos fatos, tá? Então, o que você pode fazer após obter todas as respostas? Perguntar se ele consegue checar a veracidade dessas informações. Isso aqui pode fazer exatamente o que aconteceu aqui, né? Onde ele não pode acessar a internet para verificar as informações, né? Dependendo do assunto que está sendo dado, tá? Mas, por exemplo, se for um dado histórico, ele pode estar pesquisando isso para poder atender essa necessidade. Então, é um passo mais complementar, né? De checar a veracidade para que a gente não caia, por exemplo, em alucinações do chatbot, já que é algo que a gente pretende deixar público e transmitir informações erradas pode acabar com a nossa credibilidade ou da empresa que está publicando esse texto, beleza? Então, é uma dica extra aí da fórmula de prompt, perfeito. Então, galera, se a gente junta todos os passos, né? Não os opcionais, os agregados que eu comentei para vocês aqui durante o vídeo, mas o essencial para a fórmula, a gente vai ter isso aqui no fim das contas. Se tu quer receber também esse resumão desse vídeo aqui na descrição do vídeo, deixa o teu comentário aí que eu mando lá para vocês, tá? Então, a gente tem que enviar o contexto, especificar o máximo possível, ajustar o formato da resposta que a gente quer receber e também determinar o público-alvo. Isso vai ser igual ao prompt perfeito, tá? Seguindo esses passos aqui, a tua taxa de sucesso das primeiras respostas de ATPT, claro que tu pode fazer as perguntas de segmento, tu pode fazer a checagem de fatos, tem várias outras coisas que vão complementar isso, mas essa é a base e eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? Então, vamos aqui fazer uns exercícios que eu trouxe já mais blocados, prontos para vocês conseguirem entender perfeitamente. Então, vamos dizer que o contexto é. Eu sou estudante de Biologia, tá? Eu estou preparando uma apresentação sobre células, estou deixando específico, e a minha intenção, o objetivo, é poder explicar as principais diferenças entre células procarióticas e eucarióticas. Essa é a pergunta, isso aqui seria, no caso, o prompt que as pessoas fazem normalmente, a pergunta direta. E eu quero que saia em tópicos. Aqui eu não atendei nem o público-alvo porque sou eu mesmo, Então, eu já dei o contexto e isso ajuda já, né? Então, o prompt para isso aqui, seguindo toda a nossa forma, é Sou estudante de Biologia, preparando uma apresentação sobre células, pode me explicar as principais diferenças entre células procarióticas e eucarióticas? Escreva em tópicos. Pronto. Eu contextualizei, fui bem específico no que eu quero, mandei a pergunta, né? E também pedi a saída. Aí ele vai dar aqui, células procarióticas, né? Todas as características e depois eucarióticas. Show de bola. Vamos trazer outro prompt aqui, que também se encaixa nessa definição de prompt perfeito, tá? Então, olha só. Eu estou organizando uma viagem para a Europa, contexto, e estou interessado em destinos históricos. Pode sugerir cinco cidades europeias com rica história e suas principais atrações? É a minha dúvida. E aqui, liste as cidades e atrações. É o formato que eu quero, em lista. Aí ele vai lá e vai citar as cidades conforme eu pedi. Beleza? Mais um aqui para a gente terminar. Olha só. Sou professor de inglês, dado contexto, ensinando alunos do nível intermediário. Pode fornecer um exercício de escrita criativa para praticar o uso de tempos verbais? Descreva o exercício em detalhes. Eu posso botar também. Forneça ele com as alternativas A, B, C, D e E e também qual a resposta correta. Beleza, galera? Então, estou pedindo agora a criação de um exercício. Sendo eu o professor, estou ensinando pessoas intermediárias em inglês. Aí ele foi aqui. Olha só. Programou o exercício todo para a gente. Bem legal, né? Dos lacunas. E nos forneceu aqui as respostas, mas ficou meio esquisito aqui, né? A questão de como ele foi marcado em alternativas, né? Ele me deu várias alternativas. Doze, né? Mas a proposta foi boa. Talvez eu confundi ele um pouco colocando as alternativas aqui, tá? Vou tentar aqui melhorar. Vou botar aqui que eu vou esses detalhes e também ver a resposta correta. Vamos lá. Olha, aqui ele já mudou completamente. Ele botou o exercício de escrita criativa, né? Onde o cara vai ter que escrever como se fosse uma redação. Ele dá algumas orientações e aqui ele deu um exemplo aí de resposta correta. Bem legal, né, galera? Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido, né? Pegado os conceitos fundamentais, que é basicamente dar um contexto, ser específico na pergunta que a gente quer, pedir a forma de saída, tá? E, se necessário, né? Informar quem é o público-alvo que vai receber aquela resposta. Seguindo essa base, tu vai ter uma resposta bem mais efetiva. E também tem aquelas outras ferramentas que eu te mostrei ao longo desses oito passos que tu pode utilizar pra estar extraindo mais ainda, deixando aí a resposta mais refinada possível. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi bem legal de fazer, porque é realmente que eu aplico na minha realidade aqui, que eu uso mais com programação. Mas sempre dá certo, eu sempre consigo estar utilizando ele pra me ajudar, pra formar as bases do meu conteúdo, né? Algo que eu sempre comento. Não utilize sempre a saída do GPT ali como a tua resposta final, né? Como resultado do teu trabalho. Tu sempre tem que adicionar a tua originalidade, tu verificar possíveis erros, fazer a checagem de fatos, como eu mostrei pra vocês. Isso que vai tornar o teu uso da inteligência artificial um uso positivo, tá? Se não, vai ser só mais um. Só um cara que usa o Ctrl-C, Ctrl-V do chat GPT. Essas são as pessoas, né? Que são substituídas pela IA, beleza? E também, né? Não vamos perder o momento, né, galera? Não esqueça de se inscrever na nossa Siluera pra receber mais conteúdo sobre inteligência artificial e porque é informado aí das últimas novidades da IA, tá? A gente tá trazendo bastante coisa de chat GPT, mas tem muita coisa planejada por vir, galera. Outras ferramentas aí que vocês vão conseguir facilitar o dia a dia de vocês. Quem sabe até monetizar em cima disso. Então, é um leque que tá abrindo aí bem forte agora, né? Chegando no Brasil. Lá fora já é realidade, tá? Então, se curtiram o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like aí também. Comenta algum conteúdo que quer ver sobre IA aqui na hora de codar. E por hoje eu fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!